É o dia onde eu achei que não continuaria cá, neste mundo. Nós tínhamos estado 42 dias nessa missão, no pior local na altura do Afeganistão. Eu lembro-me ver a expectativa de baixas que nós tínhamos por dia naquela região e eu pensei. Eu lembro-me muito bem do nosso perante coronel, virar a família e dizer assim. O nosso objetivo é regressar todos. Houve dias que tivemos muita sorte, mas a verdade é que aguentámos esses 42 dias. E quando estamos a regressar para Cabu, talvez por alguma descompressão, porque achávamos que o pior tinha passado. O pior tinha passado, não tinha condicionado, sofrendo de uma emboscada. E ainda hoje me lembro de tudo, do cheiro, da pólvora, do barulho, das fuzes. E foram 30 minutos, cerca de 30 minutos, mais bons da minha vida. Alvejados por uma espécie de bazuca, não é RPG, não é? Sim. Nós íamos numa coluna, íamos a passar num val. Quem ia nas torres dos carros começaram a reparar. Atenção, esta vila está tudo às escuras. Não valorizámos que íamos muito voltar para Cabu, que íamos muito voltar a dormir num colchão. Não dormíamos há 42 dias. A ter água potável. Isso fez-nos descuidar ali algumas coisas, provavelmente. E de repente, o primeiro margem que eu tenho é o jip, o primeiro carro a ir pelo ar. Depois o do meio também, com RPG. E depois começando a ser batidos por fogo inimigo. O que eu vi ali de coragem física... Nem que eu descreva, nunca ninguém vai perceber. Tivemos um cabo, leva um tiro ricochete na perna. Eu lembro-me, depois de sair, colocar-lhe um garrote. E ele continuava a disparar, a disparar, a disparar. E eu ouviu o barulho, tipo, parecia setas. Era o barulho da munição do projétil no ar a passar por cima de nós. E eu lembro-me de outro camarada nosso estar numa viatura que não era blindada. E ele não conseguia sair dali. E irei lá a buscar-lo. Depois o voo também ficou ferido no braço. Depois tínhamos uma viatura inoperacional e não conseguimos sair. E soldados, de pé. Parecia que estava a mudar um pneu ali na A2. Um despedido por todo o lado. E a bravura daqueles homens fez como que hoje eu estivesse aqui. Aliás, que todos estivéssemos aqui.